Nós estamos na praça do Ferreira. Já estamos começando a enfeitar o prédio para uma terra. Esse poderá ser pontos funcionários para colocar luminária e enfeite na praça. O prédio acessa na praça do Ferreira. O prédio acessa na praça do Ferreira. Praça do Ferreira, Centrão de Fortaleza e Adjacências. A Cidade de Fortaleza e Adjacências. O prédio acessa na praça do Ferreira. Obrigado. 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 Obrigado.